Agora, no Show da Onda, dicas de saúde pra você viver melhor! Sim, a musculação hoje, sim, te deixa forte. Não só tal forte, mas cuidando da sua farta alimentação, da sua rotina, do seu físico. Consequentemente, você treinando todos os dias, ou até três vezes na semana, você vai dar prioridade ao crescimento dos seus músculos, a ganho de massa magra, a definição muscular, perda de gordura. Aquela pessoa que quer engordar, tá muito gordinha, quer ter aquela barriguinha toda chapadinha, então a musculação resolve isso com certeza. Basta você treinar, manter uma alimentação e disciplina, um sono correto e também um personal do seu lado. Então isso é fundamental hoje, você conseguir conquistar o seu corpo perfeito. Você ouviu Dicas de Saúde, a sua saúde em dia. Onda Oeste Multiplataforma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.